Cuidado com o pronome relativo cujo, cuja, cujos e cujas O pronome relativo cuja ou cujo equivale a expressão de que, do qual, das quais, dos quais, de quem Ele não trabalha para o possuidor, trabalha para o que é possuído do possuidor E após o pronome relativo cujo ou cuja, não existe o artigo A nem artigo O Ele trabalha diretamente para o que é possuído dele E cuidado, que o que é possuído dele é sempre um substantivo ou uma palavra substantivada Nunca virá um verbo, um advérbio ou um adjetivo após o pronome relativo cujo e cuja Lembre-se, virar, virá sempre um substantivo